O amarelo, amarelo É o amarelo Tu é doido, macho Olha a linha Joga a poita, pai, porque tá aí a corredeira Tu é doido, macho Top, 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 tu é doido Trainha é muito leve, cara Douradinho, top O bichão briga demais Show, 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 show Vem cá, bichão, vou soltar você Vou soltar você Show de bola, pai Show de bola Vou soltar o C, bichão Eu vi ele pegando Puta, pegou bem no Vou soltar o C, bichão Pegou bem no negócio dele aqui Pura bucha Aí galera Douradinho, machucou ele um pouquinho Mas o bichão já vai sobreviver Coisa linda, hein Coisa linda Malagueta Malagueta river no canal Malagueta river no canal Malagueta river no canal